Cádio Turco, Cádio Turco, Cádio Turco, Cádio Turco É que eu conheço aquele olhar, era o olhar da sacanagem Ela não parava de jogar, mas de lugar de turco Que te conto da vontade, e de tanto a gente se esfregar Ela já tava molhadinha, não dá tempo de raciocinar Só desce mais o whisky e queijo essa piranha aqui Se não conhece, já ouviu falar? Vai puxar, vai gostosa, é que eu amo Eu sou soco como sempre Na mão mãe, vai gostar Vai puxar, vai gostosa, o entido vai gostar Vai pois não vai gostar Vai pois não vai gostar Vai pois não vai gostar Isso aí é um vagas de bala É o olhando a sua casa Ela já parava de jogar, mas o Jorge Jogo da vontade, de ver a instituição A gente expressa, ela já tava com a olhadinha Ela já tava com a olhadinha, ela já tava com a olhadinha Ela desce mais um isqueiro, ela já se ganha É que você tá gostosa, pode fazer ele É que você tá gostosa, é que você tá gostosa Você não conhece, deixa eu me falar Esse é o tão amado, você só gosta de ser É que você tá gostosa, é que você tá gostosa